E aí, o Barberu, ele é o Barberu, e aí, o Barberu, ele é o Barberu Um grande paletar, é que ele não é Se vira a mão de uma princesa, e de um mais chimpanzé Se vira a mão de uma princesa, e aí, o Barberu E aí, o Barberu, ele é o Barberu Vamos lá simular esta situação, ver quem é que ganha E o Rusev ganhou o Big Show Curtis Axel, Ed Slater Ed Slater a ganhar a Curtis Axel Temos agora o combate de Seuso Barberu Conhece esse balhote contra Brody Tyson Ok, Brody Tyson Acho que cometeste um erro grave em aceitar este combate, amigo Mas, é a minha opinião, posso estar enganado O Barberu, ele é o Barberu O Barberu, ele é o Barberu Um grande paletar, é que ele não é Sim, 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 sim Oh, come on E o seu oponente, wing in at 250 lb What the hell E o Dynamic, ha, é o Dynamic E aí, veja, estou de pimpão e tal Vou fazer um filete ao bárbaro Num dias é nada a ninguém Num dias é nada a ninguém Quer-se dizer, tirei o casaco E ele continua com o casaco Ah, rapaz Amigos, my bad Se ele tinha dito que tinha tirado o casaco E na realidade eu tirei o casaco Ou não deve ter feito save à cena Mas pronto, para o próximo episódio Isso já vai trazer sem casaco Desculpem aqueles que decepcionei Mas temos um combate a ganhar Que acho que é mais importante Que o fucking do casaco Barber, não? Amanhã já não temos a Aurelva BUM Vai buscar, né? Ah, sério? Uau, uau Se eu se pensava que tinha este Tinha este LIP Oh my god Sério? Que este cara está bada bruto? Ah, sério? Não me deixes bater por... Estás-te armado em mão Toma Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Anda aqui Anda papá BUM Vai buscar Oh, não gostes Oh, não gostes Estás a brincar com quem? Toma aí Toma aí Toma aí Já se levantou A sério? 3 Como você pensa que eu... Oh, não é? Não tenho mais safantes Já gostei dos safantes todos Oh! Que achei que vai dar bruto? Vai lá para o rinque se você não há para foca Deixa-me 6 Meu país Queres ver que eu não vou perder o combate? Toma! Chão contigo! 7 Anda, 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 anda Anda, anda, anda Oh my god Essa força Jesus Christ Que tereia que eu estou levado deste sonofafog O que é que tu queres, meu? O que é que tu queres, meu? O que é que tu queres que já não estou-te a ver bem, hã? Anda aqui, meu Anda aqui Anda aqui Vai buscar, meu Mas estás a brincar com o bárbaro, ok Realmente não deves estar bem a ver onde é que tu te meteste Não deves, não Com esses Com esses calções azuis para núcleos e com essas botas vermelhas Enganaram-te bem, enganaram Olha, levanta-te lá, Sra. Bafog O pessoal está aqui a assistir a esta situação e quer ver este espetáculo Ei! Ei! Está quieto, senhora Estamos agora pensando que chegavas aqui Iras o modo, estou lá, ok Olha, olha, Silvio, cuidado Oh my god, falhei Jesus Christ Este homem não é para brincadeiras, parece-me Parece-me Parece que estás a sufrir mal teu adversário Isso é a primeira coisa que não se deve fazer Somente quando lutas contra ele Vai te deixar, já tenho uma signatura Obrigadinho por esse pinfall Nem sabes do jeito que ele me deu Oh! Na minha cabeça Ah, sério, só estás bem da lente hoje Estás bem da lente As tuas reações estão no capeta As tuas reações estão no capeta E safa-se Oh! Meu Deus! Que aparquete! Este son of a fucking time é endiabrado What the fuck? Gosto para a estrela da porta? Oh! Estamos aqui contra o mágico Já vi tudo Rápido signatório Eu tenho que subir e que eles possam subir É mais rápido, amigos Não Eu estou mesmo feito ao bife, meu Olha para isto Olha o tarião que eu estou levado este son of a fucking Alguém que me... que me ajude? Mas safa-se por favor Safa-se por favor Por favor Já tenho um finisher Vai ter que ser já, amigos F2 O que vai vir?! O que vai?! Dá-lhe as suas darem o mesmo com fé Pum Eu sei, podia ter feito logo ping-fball mas eu tenho que, quer dizer, vamos já tentar, pode ser que dê, pode ser que dê, 1, 2, que sede que eu tenho, que sede, é que eu perdi a signatura por causa dele, eu agrasto-me tanta tarefa, é que eu perdi a signatura, aleijaste, eu também, mas tu aleijaste mais que eu, olha, levanta-te lá senhora. Anda aqui peste cante. Aí, porque é que eu tenho que ser peçafar, meu, mas tu, tu pensas que estás a fazer tudo, a noite toda, o dia todo, nananã, 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 oh my god, agora sim. Olha, eu vou descansar, amigos, bruntão, Desculpa, desculpa, desculpa. Estava a brincar. O que é que tu queres? Sai daqui, meu. Sai daqui. Anda aqui, anda agora. Agora é que vais. Agora é que vais. Toma, pino. Sou árbitro. Rápido, sou árbitro. Um, dois. Tanto tempo. O árbitro é maluco, meu. Já estás todo vermelhão, meu. Tu não devias ter metido o mesmo ringue com o árbitro. É isso que tu não entendeste bem quando aceitaste este combate. Não estavas a medir bem o perigo da situação. Oh, damn shit. Sorry, 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 sorry. Não venhas. Olha o que eu dou-te. Olha o que eu dou-te. Dessas costas, meu. Vai buscar, senão bafolk. E aí. Com essas cuecas de sei lá do que, de silicone, ou o que é isso. Ficou a outra linha. Oh, meu Deus. O gajo nem sente, meu. O gajo nem sente, quem não sente, não é filho de boa gente. Oh, meu Deus. Agora mandou-me ficar para fora, meu. Já me alejei do joelho. Deixa-me. Deixa-me, senhora. Deixa-me lá. Consigo, senhor árbitro. É imbeco. Anda cá. Anda cá. Anda cá que eu tenho aqui uma serinha para ti mesmo à topa. Olha aqui. Pow! Netbreaker, motherfuckings. Ah, não gostas. É. Anda lá. Alvanta-te lá que eu tenho aqui outra serinha. A mim pequena paz do ouro. Anda, alvanta-te. Anda aqui, olha aqui. Vá se conhecem este, amigos. Powerbomb! Oh, meu Deus. Motherfuckings. Acabou para ti, já morreste. Levanta-te lá. Levanta-te lá, meu. Já estou farto de ti. Não te levantes. Então toma, fica aí a dormir. Lá para dentro. É isso. Conta-te lá, senhor árbitro. O homem já morreu. Acabou para ele. Eu vou me dar trabalho de estar a pôr dentro do rinho. E a contagem. O homem já morreu. O homem vai ter ali um ataque cardíaco. Mas sendo a qualquer do género. Ganhei. Ha, ha, ha. Winner by way of count out. O barbomb! Vem! O barbomb! Vai chocar! O barbomb! I'm very angry! Mais uma vitóriazinha. Não podia ser de outra maneira, amigos. Aqui o barbomb com grande performance. Motherfuckings. O barbomb! O barbomb! O barbomb! Aí está ele. Combate de três estrelas e meia. Bem top. O primos tinha chegado à quarta. Mas estava mais um skets. O barbomb! Está bonito! Está bonito! Sim, sim! Amigos! Episódio! A meio da semana! Aliás! No início desta semana. Espero que vocês tenham uma boa semana. Estamos quase, quase nas férias de Natal. Amigo! Vocês entram de férias primeiro que o Sales. Por isso eu não curto muito a situação. Mas pronto. Não interessa. Estamos quase, quase aí a bombar nas férias. Por isso agora darem tudo na escola Por isso o Silvio também não vai pôr aqui um vídeo muito grande Só um combatezinho top Para não vos ocupar mais tempo Mas entretanto temos que simular aqui Isaac Ryder a limpar ali o Demis e o Cesar O Aidan English contra o Alberto Del Rio Alberto Del Rio top O Diego, claro, John Cena a ganhar Bray Wyatt, Braun Strowman Braun Strowman contra o Roman Reigns e o Dan Ambrose Exatamente, a dupla é imbatível Randy Orton e Finn Bollard Finn Bollard Para ganhar o Randy Orton Ok amigos, como eu estava a dizer Com o Matinho Épico, já sabem muito apoio Likezões e partilhem com os vossos amigos Já sabem que quanto mais apoio Mais vídeos do WWE no canal Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma Até a próxima e... Foi Vamos voltar com os teus chamas no próximo episódio Oh my god, fui